Este hoteleiro possui uma rede de hotéis no país. Só em Poços são três. Um deles possui 220 apartamentos com capacidade para 500 pessoas. Tem espaço para recriação e prática de esportes, salas de convenções e festas, piscinas aquecidas e naturais. Mesmo assim, não está interessado na classificação por estrelas em nenhum de seus estabelecimentos. Nós não estamos procurando também essa classificação. Então nós já temos essa logomarca da rede nacional de hotéis que nós temos, mesmo com marca nacional, nós temos uma gama de ofertas de hotelaria. Esses hotéis nós temos um padrão até cinco estrelas, tem um de quatro estrelas, tem um de três estrelas e está dentro da rede de hotel, dentro da rede da logomarca nacional. Só que a hora que nós vendemos isso, ou o nosso cliente entra online no site, ele vasculha nacional, se ele quiser um hotel três estrelas, ele vai achar. Se ele quiser um hotel padrão quatro estrelas, ele vai achar. Em todo o sul de Minas, somente três hotéis estão classificados. Poços que tem a maior rede hoteleira da região, com cerca de 50 hotéis e mais de 8 mil leitos, não está incluída no sistema de classificação. Para o consumidor não tem coisa melhor do que você entrar na internet, pegar o site do hotel, pegar o site da cidade, pegar o site das secretarias de turismo, e você ver o que você está comprando. Não só na questão dos hotéis, mas se você se propuser a jantar em qualquer cidade que você está visitando, você pode verificar quais são os estabelecimentos que vão te oferecer o jantar que você quer. Ele acredita que nenhum hoteleiro tem a intenção de passar informações indevidas sobre os serviços oferecidos aos turistas por meio da internet. O empresário, ele preserva o seu estabelecimento e não vai colocar coisas que ele não possa oferecer, porque, independentemente do código do consumidor, você tem a questão moral e você tem a questão, que precisa entender também o seguinte, que nós também temos uma luta de fazer nossos clientes, que os nossos clientes sejam fiéis. E você só consegue isso se você fizer um trabalho honesto e bem feito. Sempre foi assim e sempre vai continuar assim. Pode haver equívocos? Sim, pode haver equívocos, mas também quando era classificado por estrelas, também havia muitos equívocos. São sete os tipos de meios de hospedagens criados pelo Ministério do Turismo e Cultura, que podem ir do Resert a Cama e Café. A classificação por estrelas pode variar de uma a cinco e depende do que cada estabelecimento oferece. São avaliados as condições de infraestrutura, prestação de serviços e critérios de sustentabilidade. O secretário de Turismo da cidade acredita na importância da inclusão dos hotéis de poços no sistema de classificação. Não vejo dificuldade em que os estabelecimentos procurem essa classificação, porque essa classificação também vai dar baliza para que eles, olha, se eu melhorar isto aqui, eu vou acrescentar uma estrela no meu estabelecimento. Isso é um referencial para ele, é fundamental.